Olá gente cheira do Youtube, sejam todos muito bem vindos ao meu canal. Para quem não conhece, eu sou a Kiki como que lhe não percebeu com o título aqui em baixo. Eu hoje trago-vos um vídeo da rubrica Desabafos, é mais um, é verdade. E realmente eu decidi trazer o tema, mudei, porque me deparei com uma situação que me fez, sei lá, ativar uma coisinha de assim, eu realmente mudei muito. Que é o seguinte, eu estava numa festa e eu reparei numa pessoa que fazia parte de um momento negativo da minha vida e eu naquele momento primeiro senti tristeza, realmente, depois senti raiva, mas depois fiquei indiferente. Sabem o que é quando vocês ficam com paz de espírito de um assunto, o assunto encerrou. E eu olhei para aquele momento e soube bem. Foi normal sentir, por momentos quase que me veio a alegrimazinha, ao canto do olho, não é? Mas depois veio-me aquela raiva que apetecia, sabe? E depois, calma, a bonança depois da tempestade, não sei o certo qual é a expressão. E gente, soube tão bem e soube tão bem porque eu sei que eu estou diferente, que eu mudei e só é possível a partir da mudança. E como eu digo muitas vezes a pais, crianças, com quem trabalha e tudo mais, que é brincar que se aprende. E porquê que é brincar? Quando nós estamos a falar em casa de crianças e quando elas têm experiências, quando elas são postas à prova, quando elas sobem e deixem de graus, entendem? Quando elas evoluem. E é a partir do brincar que se aprende realmente. No nosso caso, às vezes, não é brincar. Nós somos postos à prova, não é? Durante a nossa vida com certos momentos, maus ou bons. E nós temos que ter essa capacidade de, além de ser resiliente, não é? Capacidade de nos adaptarmos a uma situação, de também sermos capazes de ficarmos mais fortes e de mudar. E mudar é normal. É normal. Há mudanças físicas, aquelas que toda a gente conhece. Toda a gente sabe o que é a puberdade de mudanças. Aquelas mudanças em que, realmente, nós não gostámos até tanto do nosso corpo demais, porque não estamos contentes com certos aspectos. Já tenho vídeos aqui na rubrica de lavar-vos sobre essa temática. Mas existem muitas outras, além dessas, que se veem, digamos, que eu olho. E é normal mudar. Há aquelas mudanças emocionais, as mudanças de personalidade ou aquelas mudanças que toda a gente passa. Além daquelas questões da puberdade, quando, sei lá, se casa, quando se tem filhos, são alturas de grande mudança. Quando alguns, graças a Deus, nunca tive que fazer essa mudança e me adaptar e aprender com isso, mas mudando escolas, porque os pais vão trabalhar para longe ou tudo mais, e são constantemente dispostos à prova com mudança. E mudar é bom. Portanto, se vocês estão em dúvida, se sentem mal porque estão a mudar, porque as pessoas dizem que vocês estão diferentes, é bom, gente. É bom, acreditem. Então, decidi trazer este tema por causa desse momento que eu olhei e eu vi assim, opa, eu mudei tanto. Eu estou tão adulta, tão crescida. Nem todos os adultos são assim, ok? Não é preciso ser adulto para ser capaz de estar contente e orgulhoso com as mudanças que nós fazemos. Não. Aliás, eu sou de 24 anos, eu não me considero um adulto. Jovem adulto, vamos assim chamar. Mas existem mudanças que são normais. E apesar de nós podermos passar por um ponto B, que é exatamente similar a um ponto A, quando nós fazemos toda uma evolução, nunca esse ponto B será exatamente igual ao ponto A e nós vamos conseguir ultrapassar esse momento com muita mais facilidade. Colocando aqui, eu gostava de saber recursos expressivos para eu poder dizer aqui palavras todas bonitas, mas eu não sei. Mas aqui comparado aos momentos de vida e associar um pouco a minha questão profissional. Nós, quando nascemos, passámos por fases de aprendizagem, de aprender a andar, de aprender a levantar, temos o nosso ponto de equilíbrio. Quando nós somos idosos, nós deixámos de andar, começámos a ter questões de desequilíbrio e voltámos a estar mais sentados. Portanto, isso em idades mais avançadas, obviamente. Portanto, nós estamos aqui a ter dois pontos muito similares, mas a vida é toda a nossa aprendizagem que fizemos ao longo da nossa vida, nunca esses pontos são iguais. Da mesma forma que, se eu agora sou posta à parte com um desafio, com um problema, com uma situação triste ou feliz, mas com uma mudança, nunca na vida, quando eu for novamente colocada como algo similar, eu vou encarar da mesma forma. Portanto, é normal mudar, gente. E se vocês estão a ouvir neste momento palavras de pessoas, ai tu mudaste tanto, é normal a mudança, gente. Portanto, sim, mudar é bom. Nós aprendemos com as mudanças. Na situação em questão que me fez falar aqui sobre esta temática, foi o seguinte. Havia uma reparia que estava associada a um momento muito negativo na minha vida, em criança, pelo menos assim chamar, 11 anos, não são crianças, correto? 10, 11 anos. Mas eu olhei para ela, realmente apeteceu-me chorar. Fui realmente abanada ali com tristeza. Portanto, sabe quando fica aquela nuvem em manhã, naqueles filmes de animação sobre a pessoa? Fiquei assim. Depois fiquei aquela nuvem primeira com raiva e depois nada. E isso foi maravilhoso, porque sim, aquela pessoa, não sei se me reconheceu ou não, mas ela debilitou-me muito, ela deixou-me muito triste e muito magoada numa fase da minha vida e eu simplesmente naquele momento senti indiferença. Eu pensei assim, opa, será que tu é a melhor pessoa do que o que eras? Será que aquele foi o momento em refletir o teu? E depois, tipo, isso já passou. Estou cá a andar, não é? Já passou. Porquê que eu vou estar aqui a me tutar? Eu sou forte, não me deixava lá com a opinião dos outros, ao contrário do que isso era. E foi graças a essa pessoa, portanto, graças a essa pessoa realmente que me fez aquilo naquele momento, que eu fiquei assim, mais forte, menos preocupada com o que os outros dizem e acham de mim, porque o que é importante é nós sermos felizes com nós próprios. E isso eu acho que há realmente algo deslumbrante de se ver, é realmente nós ficamos orgulhosos de nós mesmos, antes dos outros poderem ficar orgulhosos de nós. Não sei, eu acho que às vezes falo com vocês aqui de uma forma que não sei se vocês me estão a compreender o que eu quero dizer com isto, mas eu só quero resumir que mudar é bom e vocês fazem bem em mudar, mudar a vossa personalidade, ficarem mais fortes com essas coisas e, portanto, se um vosso amigo diz ai, tu mudaste-se tanto, a vida é feita de mudança, a vida é feita para viver e mudar, porque se nós fomos pontuar, não é? Portanto, a mesma coisa agora, depois, 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 afinal, o que é que nós aprendemos com a vida. Portanto, se neste momento vocês estão a perguntar porque vão mudar de escola e estão extremamente preocupados, a mudança é bom, vocês vão ficar mais fortes nesse aspecto. Se vocês estão preocupados porque agora estão a ver com os vossos amigos e dizem assim, ai, vamos até não sei a onde, não é? Aquele vosso grupo e vocês dizem assim, com uma vontade interior e dizem assim, ai, não queria nada, porque eu já não gosto disso. Gente, digam-se, ganhem força, aumentem um bocadinho a vossa personalidade nesse aspecto, ganhem confiança e digam que não querem. Eles são possíveis, vão perceber perfeitamente a situação, porque vocês mudaram e se eles falaram, eu mudei, os meus interesses se alteraram, não é? E sei como quem adora muito massa com atum e queijo e depois deixa de gostar de queijo, a vida é feita de mudanças, não temos que estranhar, temos é que aprender a viver e aproveitar cada momento da vossa vida e não faz mal se vocês mudarem de opinião, uma coisa tão simples como, eu não gosto de calças justas, e depois adoro muito calças de calças justas. Qual é o problema? A vida é feita de mudança. Fiz aqui uma comparação muito parva para alguns, mas que é verdade, como muitas outras coisas na vida, não é? Por exemplo, nunca quiseram casar e num momento para outros caem em casa, qual é o problema? Ou o contrário, sempre quiseram casar de um momento para outros, não têm essa vontade. Ah, gente, parem de se comparar com os outros e os outros que parem de comparar as pessoas e de achar que elas têm que estar associadas à vossa expectativa, no vosso espectro. Nós somos todos diferentes e graças, não é a Deus, mas graças à nossa genética, não é o nosso sanguezinho, não é o seu ganhar, que nos faz todos diferentes, por isso é que nós somos maravilhosos como cada um de nós são. E portanto, se vocês têm algum problema, digam não, mudem e não tenham medo da mudança. Espero que tenham gostado deste vídeo, sei que foi um bocadinho confuso, qualquer coisa deixem nos comentários, nós vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, até lá, um grande beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.